E aí camboide youtube, mostrando essa lanterna aqui e como está aqui ó, os caras nem colaram direito, isso aqui foi eles que fizeram, porque ela vem com aquela rabetona grande, eles fizeram isso aqui pra mim, mas eu não gostei não, porque essa lanterna original aí, olha como é que ela fica, deixa eu mostrar aqui Esse painel é um animal véi, misericórdia, deixa eu fazer um esquema, olha como é que ele é ó, só que isso aí vai mudar, tranquilo Essa, ela vai ficar aqui ó, a que eu comprei, ela vai ficar aqui, isso aí é o antes que eu estou fazendo tá, o antes e o depois Isso aí é só o antes Porque não vai dar pra me filmar, pra vocês não, porque Eu vou dizer uma coisa a você, são duas horas, eu tenho que desmontar essa traseira inteira, toda, tem que desmontar a traseira inteira Entendeu? Então não vai dar pra me filmar e mostrar pra vocês não, infelizmente É muito complicado, quer dizer, é complicado pra mim porque É, eu não sou mecânico, como eu já falei né, então eu sou inserido, eu vou lá fazendo, eu olho no youtube, volto Pra fazer direito, porque Pra não estragar a moto né, a moto é zero Mesmo que fosse usada né, a gente tem que fazer cuidado Então beleza, galera, mostrar esse antes aqui e quando eu tiver trocado, tá, eu mostro como é que ficou Valeu Até mais E aí camboio Véi, depois de umas três horas Eu consegui, terminei, montei tudo, não tá faltando nada, não tá faltando parafuso Nada, aí ó, vê a diferença Aí saiu aquelas daqui, os caras furaram, porra Aqui ó, tive que botar, fazer essa adaptazãozinha aqui Vou botar esses parafusos aí ó Né, tive que botar esses parafusos aqui porque Né, né Não ficar o buraco Então Tá aí ó Não ficou muito melhor, bicho Agora vê o resultado dela acesa Ficou do cacete Ó a diferença, bicho Hehehehe Muito diferente Quando eu ligo o pisco Vou botar o pisco alerta Que é melhor Aí ó, pisca tudo Muito mais bonito, cara Cê tá doido, velho Trabalho da porra, mas valeu a pena Tá aí, meu velho Tá se vestindo Aos pouquinhos tá se vestindo A moto é demais, velho Olha essa frente, velho Não, moço Tá doido Valeu, galera Só foi para emendar o vídeo lá Mostrar aí como é que ela tá ficando Tranquilo Valeu Mais um por dentro da garagem aí Abraço, galera Tchau Tchau Tchau